Salve meus amigos, e aí, tudo bem com vocês? Pô, tô bem sumido aqui do YouTube, né? Mas é por um bom motivo, eu tenho feito lives no TikTok, tem tido bastante gente lá, já estamos com 23 mil inscritos aí em um mês, um mês e pouquinho, né? É um número que só cresce, pode ter certeza que eu tô também buscando os novos horizontes, conhecendo bastante gente e levando a história dos videogames, coisas que a gente gosta tanto pra outras pessoas, mostrando a nostalgia, revivendo os jogos antigos que nos fazem tão bem pra nossa alma, levando isso pra outras pessoas, beleza? Aqui no YouTube tem bastante gente que já faz isso, lá tem um pouco menos e tem conseguido conquistar o coração de muita gente. Hoje eu vim aqui pra agradecer mais uma vez o presente do meu querido amigo Ricardo Regis. Ricardo Regis, pra quem conhece, é o maior colecionador de Tectoy e colecionador de Nintendo do Brasil, Rank Brasil, né? Um grande amigo que eu conheci e passei a admirar, uma pessoa maravilhosa. A gente fez amizade quando eu entrei no canal dele pra ver os videogames dele e comentei com ele de que o Top Game era um videogame da minha infância, um videogame que me trazia imensa saudade. Foi o videogame que eu mais joguei com o meu tio falecido, porque nos apresentou novamente os videogames. Depois de um tempo jogando Atari, eu acabei me enjoando um pouco, não tinha grandes novidades, os jogos estavam muito repetitivos, né? Clones de River Raid, clones de Mega Mania, clones de Atlantis, clones de Backman, clones de Freeway, né? Eu acabei deixando um pouco de lado, mas quando eu conheci o Top Game da Nintendo com o magnífico Super Mario Bros, a minha vida mudou completamente e depois disso eu nunca mais deixei de curtir os games. E eu confessei com ele essa minha vontade, esse meu desejo de um dia ter um Top Game, né? Mas eu tive uma grande decepção porque eu descobri que o videogame, além de raro, é caro. Muito caro hoje em dia, principalmente em bom estado. E o Ricardo, com aquela alma maravilhosa, acabou me dando um videogame lindo, lindo, que eu quero mostrar pra vocês agora. Vamos lá? O videogame acabou de chegar, eu acabei de fazer o unboxing pro meu canal do TikTok e eu vou mostrar pra vocês aqui rapidamente, deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui da caixa, o que que veio. E assim que for possível, vou fazer um vídeo, né? Mostrando ele funcionando e tal. Olha que maravilhoso. Uma caixa excepcional, né? Linda, 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 com todos os detalhes. Até com etiquetinha aqui, ó. Ó, adesivinha, dizendo que vinha grátis o adaptador, né? Olha que coisa mais linda, gente. Repare os detalhes, ó. Aqui todas as instruções, ali as instruções da fita do Super Mario que vem junto, né? E olha aqui que beleza. O cartuchinho do Super Mario Bros. Aqui o adaptador pra cartuchos americanos, cartuchos de 72 pinos, que inclusive eu não tinha, vai ser muito útil também. E aqui, ó, o videogame em magnífico, magnífico estado. Olha só que coisa mais linda. Dá até medo, né? De tirar ele da caixa aqui. Eu quero deixar pra logo mais à noite, poder estar ligando ele e tal. Deixa eu mostrar os controlinhos aqui, ó. Olha os controlinhos ali dentro. O videogame tá cheirando novo. Enfim, esse aqui é o Top Game, o VG8000. Lindo demais, né? Que coisa maravilhosa, né? Bom, mais uma vez eu quero agradecer o Ricardo. Ricardo, você sabe que eu te admiro, que você mora no meu coração. Deus abençoe pela sua generosidade, pela sua história de vida, todas as lutas que você teve aí, principalmente com a sua filhinha. Eu tenho certeza que Deus vai te retribuir imensamente. Você não sabe o quão bom foi a surpresa e o quão bem vai me fazer ter esse item. Eu confesso a você que hoje esse videogame vai ser o centro da minha coleção, porque é o que me traz mais emoção, mais nostalgia, mais lembranças do meu Player 2 que a vida levou embora. E com certeza vai ficar no lugar de destaque lá. E eu vou sempre, sempre, sempre que olhar pra ele lembrar com muito carinho de você, um amigo que eu conquistei nessa caminhada, alguém que me ensinou que os videogames são apenas pano de fundo pra que muitas outras emoções possam acontecer. Deus te abençoe, cara. Obrigado. Mesmo, 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 cara. Valeu.